A 7 e 8 de Fevereiro, a pitoresca freguesia de Ribeirachã acolhe a 2ª edição do Festival da Malassada, um dos típicos da quadra carnavalesca micalense. Vitória Couto, como é que surge a ideia de criar um Festival da Malassada na Ribeirachã? Boa tarde a todos, o festival nasceu de uma ideia de comemorar o carnaval nesta freguesia, uma forma também de divulgarmos a nossa gastronomia aqui da freguesia de Ribeirachã, que neste caso é uma das sobremesas, que é a Malassada. E como é que está a decorrer esta 2ª edição? Esta edição está a correr muito bem, o 1º dia foi um sucesso, o 2º eu penso que será ainda mais, visto que a fila está enorme e as pessoas cada vez mais querem visitar e estar aqui e provar as nossas Malassadas. Há várias pessoas envolvidas neste processo, é um processo que começa de madrugada, não é assim? É sim, de madrugada, estão aqui as senhoras desde as 4 da manhã a amassar as Malassadas, porque a aderência é muito grande e as pessoas cada vez mais querem vir cá e provar, daí que temos que vir mais cedo. Ribeirachã, para além da famosa Malassada, tem outros pontos que merecem ser visitados? Sim, tem outros pontos muito interessantes, para além de termos uma boa gastronomia, também temos uma boa arquitetura, a paisagem aqui é lindíssima, a pena de hoje o tempo está a chover, mas aqui é muito bonita a nossa paisagem. E temos museus, os núcleos museológicos também são muito interessantes e que também retratam aqui o nosso património. A Malassada é um dos característicos do Carnaval. A Ribeirachã acolhe-se no festival. Como é que está a correr? Sim, está a correr muito bem, ontem esteve aqui, esteve cheio e hoje continua a estar chiquíssimo. A Malassada da Ribeirachã, tem uma receita especial do tempo de pátio de flores? Do tempo de pátio de flores, com certeza, já fazia às feiras, depois o pátio de flores faleceu, continuo a albertina e agora continuo a vitória. Então tem muita fama. Como é que se faz uma Malassada? Isso tem algum tempo de preparação, não tem? Sim, sim, são a primeira massa, depois deixa-se a levedar, depois tem que tender, depois fritar aqui no olho. Quantas Malassadas o ano passado se produziu? Eu penso em 4.500, que é o ano passado. Esse ano vai-se tentar ultrapassar as limites? Eu penso que sim, o que está aí fora, penso que sim. Um ao guidade de Malassadas, normalmente quantos ovos é que leva, farinha, receita? Como é que se faz uma Malassada? É uma receita, portanto, a pessoa faz o que me goste, há pessoas que põem mais ovos, outras que põem menos, há como for. 2ª edição do Festival da Malassada na Freguesia de Ribeirachão, Casa Cheia. O objetivo, ultrapassar as 4.500 Malassadas. Este e outros vídeos disponíveis em www.videografia.com.pt. Até ao próximo programa. 2ª edição do Festival da Malassada na Freguesia de Ribeirachão, o que está lá estará no final? O que está lá? O que está lá? O que está lá? O que está lá? Estrela Estrela Que balas que são Assim filar Assim filar Para nos guiar